Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Victor Brandão Gutmann. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, O Mundo de Victor Brandão. E hoje, nesse vídeo, eu vou estar mostrando pra vocês o processo de produção do boneco dele. O boneco de massinha de modelar do Pennywise, que apareceu no episódio de Halloween do hostel da Joana. E, na verdade, ainda não apareceu. O boneco ainda nem foi feito. Eu vou postar esse vídeo depois de colocar o episódio. Eu ainda não comecei a produzir os vídeos, né? A editar os vídeos, a fazer os vídeos do episódio, mas o roteiro já tá pronto e eu sei que eu vou precisar dele. Pra poder fazer o boneco do Pennywise de massinha de modelar, eu vou precisar de três cores básicas de massinha. Que são ela, o branco, esse laranja amarronzado, o vermelho e o preto. Eu tenho aqui massinhas antigas, que sobraram de outras caixas, né? Que eu já usei e que eu achei mais interessante colocar. Melhor, pra falar a verdade, mais prático pra mim. Colocar as massinhas dentro desse pequeno depósito aqui, porque eu vou estar conservando eles. E eu separei pelas cores, né? Pra ficar mais fácil pra mim. Pra eu entender quais cores eu tenho mais. Ultimamente, eu tenho mais verde, né? Eu tenho usado muitas outras cores, inclusive o marrom, eu não tenho mais ele. Mas as cores principais eu tenho, que são o branco, o preto e o vermelho, na verdade, eu não tenho. Como eu já sabia que eu ia ter uma escassez de cores aqui, dessa paleta, dessas massinhas que eu guardei. Eu fui hoje no centro, na verdade, eu moro no centro da cidade, e comprei essas outras massinhas de modelar. Elas custam eu. Comprei várias, porque eu não sei quantas que eu vou precisar. Aqui tem a cor vermelha. Aqui não tem, né? Que eu já usei. Mas aqui já tem a cor vermelha, então eu já vou separar ela pra poder fazer esses detalhes. São poucos, não são muitos, né? Mas pelo menos eu vou tentar fazer o boneco de uma forma diferente. Não prometo nada. Mas eu acho que vai ser um dos primeiros bonecos que eu não vou estar colando o rosto, né? Colando o rosto impresso. Eu vou tentar fazer ele todo de macio. Se não der, não tem problema. Eu imprimo e coloco o rosto normal, mas eu vou tentar fazer assim. Então eu vou precisar dessas três cores. Ah, me faltou o laranja, claro. Aqui tem o laranja marrom exato, que é pro cor do cabelo. Como vocês devem ter percebido, eu não vou precisar de muitas cores. E pra economizar um pouco de massinha de modelar, eu vou estar usando outras massinhas pra poder estar fazendo o miolo a parte de dentro. E revertindo com as coisas que eu tenho aqui, que elas estão um pouco escassas, né? Que é o branco, por exemplo. Então eu vou usar uma cor que eu não esteja utilizando ultimamente, que é o verde, por exemplo. Eu tenho muito dela. Vou fazer a parte de dentro e depois eu revertir com a cor que eu preciso. O Pennywise, ele não tá vestido de branco, por mais que pareça. Ele tá vestido, na verdade, de um branco um pouco acinzentado. Então eu vou precisar misturar o branco com o preto um pouco pra poder chegar a esse tom aqui. Bom, gente, eu não vou poder estar falando muito durante o processo de produção do Pennywise, porque já são 11 horas da noite aqui e o meu marido já tá dormindo. A gente mora numa casa muito antiga e ele dorme no andar de cima, né? É um duplex que, na verdade, é o Dark Ashoss, que é quando a casa fica debaixo do telhado. O telhado aqui da Alemanha é muito pontudo, assim, pra cima por causa da neve. A gente tem essa parte do telhado e essa parte de baixo. Eu moro nessa parte... eu moro na parte de baixo e nessa de cima, assim. E aqui eu tô nesse momento na parte de baixo. Meu marido tá dormindo na parte de cima. Tá começando a dormir, na verdade. Eu falei pra ele que eu vou falar só um pouquinho e depois eu vou continuar fazendo o vídeo calado. Porque, e como a casa é muito antiga, tem umas partes entre esse andar e o andar de cima que não tem arede, não tem divisão. O som entra lá facilmente. Depois eu vou explicar isso pra vocês melhor. Então, eu vou tá fazendo o boneco calado. Eu vou acelerar o vídeo e no final talvez eu fale alguma coisa ou não. Eu vou esperar amanhã pra eu poder falar. Enfim. Vamos lá? Então, gente, eu vou começar fazendo o esqueleto do Pennywise com o arame. Gosto muito de mexer com o arame porque o arame ele é bem maleável na hora de dobrar as articulações e tudo mais. Dentro da massinha fica até mais bacana. Porque quando a massinha não tem esqueleto, ela cai muito. E o arame ele meio que dá aquela sustância. Agora eu vou começar a revestir ele com uma massinha de modelar verde. Que é porque eu não tenho tanta massinha de modelar branca pra poder fazer ele completamente da mesma cor. Essa massinha branca eu vou misturar com o preto pra chegar na cor cinza, né? que eu queria. Na verdade, um cinza bem clarinho. E daí eu deixo ela bem fina pra poder revestir. Dei um pouquinho de trabalho na hora de revestir porque foi a primeira vez que eu fiz isso. Eu sempre tava usando a massinha toda de uma cor pra fazer uma coisa e acho que foi por por isso que eu acabei, né, tendo escassez de massinhas das cores que a gente sempre usa. Que é o branco, o preto, o vermelho às vezes. Enfim, também cometi um erro que foi eu não coloquei as pernas dele no esqueleto. Eu coloquei as pernas dele extra de palito de dente. E isso não foi muito legal porque aí ele começou a cair muito. Eu tive muita dificuldade na hora de fazer as cenas do Pennywise no stop motion justamente por isso. Mas eu acho que pelo menos eu aprendi muito com isso porque as bonecas que eu fiz posteriormente eu acabei sabendo que se eu deixasse de fazer o esqueleto da perna ia ter muita dificuldade. Então eu tava colocando alguns detalhes bacanas. Eu tava tentando ser o máximo fiel possível. Mesmo que minhas bonecas tenham a intenção de ficarem bem escrotonas, bem feias, dessa vez eu tava tentando fazer o Pennywise um pouquinho melhor. Aí eu comecei a fazer esse colarinho que tem em redor do pescoço dele. Eu só fiz algumas rodelas de massinha fina, cortei elas pra poder dar aquela impressão de colarinho e coloquei. Daí por último coloquei a cabeça dele e fiz o cabelo dele que é esse ruivo amarronzado. Deu um pouquinho de trabalho porque eu não tava querendo fazer o cabelo tão parecido. Mas no final eu acabei descobrindo que se passasse o esqueleto assim pra simular os fios de cabelo ia ficar até bacana. Enfim, no final eu coloquei os detalhes em vermelho, que são esses da roupa dele e eu acho que ele até ficou muito bacana, melhor do que eu imaginava. Bom, o boneco já tá quase pronto, só falta o rosto. Eu vou falar pra vocês, eu tava começando a fazer o rosto dele com a massinha de modelar e acabei desistindo porque essa massinha aqui que eu comprei da Branca, ela é muito mole e ela suja muito fácil. Então assim que eu tivesse terminado o rosto dele, provavelmente nem ia ficar tão parecido ou tão bonito e no final ainda ia ficar todo sujo. Daí eu peguei e falei, não, é melhor fazer do jeito que eu sempre fiz mesmo, colar o rosto por cima. E é isso. Eu já imprimi aqui vários tamanhos de rosto. Eu não sei porque eu imprimi tão grande aqui em cima, mas eu sempre imprimo um tamanho maior até o menor possível pra escolher qual deles passa na cabeça, porque não dá pra saber a dimensão das coisas ali na tela do computador. É, eu acho que o rosto que passa talvez seja esse aqui, eu vou primeiro testar esse aqui, se não der eu testo um menor. Gente, esse é o Pennywise, eu vou deixar ele um pouco inclinado desse lado pra tampar essas partes brancas que estão aparecendo, mas, bom, pelo menos eu tô olhando aqui, ele tá muito bem, na câmera não tá tão bem quanto pessoalmente, mas ele tem que ficar bem na câmera, né? Mas esse é o Pennywise, espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente, eu tô percebendo que eu tô caprichando, não é que eu estou evoluindo as minhas bonecas, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu tô só caprichando um pouquinho mais, porque as minhas bonecas, elas vão ser sempre mal feitas. E eu não quero modificar isso, sabe? Eu vou até fazer alguns detalhes finais aqui, contradizendo o que eu acabei de falar, que minhas bonecas não tem que ser perfeitas, mas se já tá bacaninha, então... Opa! A massinha de modelar, nossa, se eu soubesse que com a massinha de modelar era tão fácil assim de trabalhar, eu não teria feito aquelas bonecas no começo. O único problema da massinha de modelar é pra ela ficar em pé, as bonecas que ficam duras, como pedra, igual a estátua, elas ficam em pé facilmente, esses daqui não ficam em pé tão facilmente, olha como ele fica. Ele ainda tá um pouco inclinado, ele tem uma perna maior que a outra, vou dar um jeito nisso aí agora. Ele ficou em pé, gente, mas vai cair. Imagina o trabalho que é trabalhar com esse aqui no stop motion, que toda hora fica caindo, eu tenho que fazer ele ficar encostado em algum lugar onde ele não caia, tipo um móvel, sei lá. Vamos lá. Enfim, gente, é isso. Esse é o Pennywise. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô gravando. Ah, já preciso apagar as fraldas do meu neném. Ô, seu palhaço, você tá jogando ou você tá fazendo graça? Eu estou. Mas eu sei, eu desgraça. Eu faço. Eu faço internet. Ô, garota. Eu falo o que eu quiser. Eu estou jogando. Eu falo o que eu estou jogando.